E você que está procurando um M2 300, presta atenção que na Midiart tem. Qual a configuração, Passarelli? Esse sai com 32 MB, a vaga dele 3.2, monitor de 14 Philips, kit multimídia completo com 36 velocidades. Sai do quanto? R$ 1.199 a vista ou uma mais seis de R$ 202. Agora, você que está procurando um Pentium 2 350, tem também na promoção? Tem também. Quem quiser alguma coisa superior, Pentium 2 350, na mesma configuração, com monitor de 15 polegadas, e Paxmore em 56K, a R$ 1.699 a vista ou uma mais seis de R$ 286. Agora, olha, presta bastante atenção. Esse preço que o Passarelli acabou de falar para você. Se você colocar mais R$ 99, você vai levar um Pentium 2 400. Então, vale a pena. Agora, tem mais. Na compra do seu micro, você leva, acessa o passo à internet, é isso? 20 horas? São 30 horas de acesso à internet, estabilizador de voltagem, jogo de capas, pé de mouse, curso de introdução ao Windows, curso prático, tá? Não é CD. Então, ó, tudo isso você leva. E tem mais, olha, não para por aí. Na compra do seu micro, se você quiser levar uma impressora HP, você pode levar a preço de custo quando comprar o seu micro. Por quanto? Somente R$ 290. Bom, eles vão estar até 24 horas, quer dizer, até meia-noite, às 24 horas, vão estar te esperando. Você pode ligar agora. Telefone. 69507340, 69508929. Liga já. Tá, e o endereço é Rua Pedro Cacunga, 337, em Santana. Então, liga agora. Tá, e o endereço é Rua Pedro Cacunga.